Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês assim como Ele abençoa a minha Hoje é dia 23 de 4 de 2018, no Domingão E eu tive que sair de casa de manhã, não é muito legal, né? Quando a gente tem que sair de casa de manhã aí não é muito legal Principalmente no domingo Mas o dever me chama, eu tô carregada, eu só passei por casa mesmo Cheguei na sexta-feira à noite Passei o sábado em casa aí E agora eu tô acelerando aqui porque amanhã às 8 horas da manhã A minha descarga é lá em Guaíba, Rio Grande do Sul Então eu tenho que estar lá Tá bom? Que Deus abençoe aí o domingo de cada um de vocês E vamos estar olhando aí um pouquinho a minha saída aqui do Boca Grossa E viajando um pouquinho comigo, né? Viajando um pouquinho comigo Aqui pro lado direito eu tenho saída pra Palmeira Palmeira, Paraná, e aí Quem desce pro sul Quando eu vou descer pro sul aqui, pra Santa Catarina Que nem quando eu vou às vezes lá Chapicó Aí eu venho por ali, né? Venho por dentro Porque é mais perto É mais perto aí Aqui é o distrito industrial de Tá grossa, hein? E aqui pro lado direito é a antiga empresa que eu trabalhava O patinela aí A qual eu tenho profunda admiração Com respeito E orgulho de ter feito parte A gente tem sempre Sempre, sempre que lembrar, né pessoal? A gente tem que ser grato a Deus por tudo E grato a todos Que nos beneficiaram de alguma forma E... Essa semana nós estávamos falando Eu e mais alguns colegas Estávamos falando sobre... Sobre a profissão, né? Que você chega a... Que se tem uma coisa Que eu, particularmente, acho totalmente errado E que muitos também acham É você estar numa profissão Você não largar nela Você trabalha nela Você está nela Você não larga Mas você vive reclamando O teu trabalho Vira Um mural de lamentações Você reclama do... Se você não carregou, você reclama Se você Chegou pra descarregar E demora um pouco, você reclama Se você Está rodando, você reclama Se você está parado, você reclama Se você tem um caminhão novo, você reclama Se você tem um caminhão velho, você reclama Se você Está conseguindo É... Se você Quirou um pouco mais, você reclama Porque você fala Que trabalhou muito Pra poder fazer isso Se você Quirou um pouco menos, você reclama Porque você Diz que não está valendo a pena trabalhar Então, eu Como eu sempre falo Eu acho o seguinte Você tem uma vida só Então, aproveita ela Se não está contente Do que você está fazendo Independente de ser motorista De caminhão Independente de você ser Motorista Ou você ser Qualquer outra profissão Que seja Se você não estiver contente Procura outra coisa Meu amigo Procura outra coisa Porque a tua vida é uma só E num estralar de dedo Assim, ó Ela pode acabar E você não vai ter Findado ela feliz Você não sabe do dia de amanhã Só Deus sabe do teu dia de amanhã Então, comece a pensar Disse daí Entendeu? Não É É igual eu estava falando com Com o Kiko Kiko Bonese Grande Kiko Bonese Que eu acompanho aí No canal dele Que a maioria aqui Deve conhecer Deve acompanhar também É show O canal dele E eu estava falando com o Kiko E ele Nós estávamos falando justamente Sobre isso, né Principalmente na profissão De motorista E motorista Carredeiro A pessoa reclama 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 Só reclama E muitos Vêm e falam Nossa, mas essa profissão É tão sofrida Como que você aguenta Viu? Mas toda profissão Tem seu lado Sofrido E toda profissão Tem seu lado Bom E às vezes Muitas vezes A pessoa Que nunca sentou Num caminhão Nunca saiu Nem 200 quilômetros Fora da Da região dele Vem dar opinião Sobre uma coisa Que ele não entende E não sabe nada Então é cada um No seu quadrado E cada um Fazendo a sua Coisa certa Né E cada um Respeitando a opção E a profissão Do outro E E viver reclamando É muito ruim Você fica pra baixo Você fica Sabe E o pior É que se você Ficar perto De pessoas assim Isso te deprime E isso te põe Pra baixo também Porque vem uma hora E tão ruim Pro teu lado Que meu Deus do céu Então Você Que tá nessa situação Para pra pensar Tua vida é uma só Não tá contente Procura outro rumo Mas vai ser feliz E você Que tem alguém assim Perto Por perto Dá uma escutucada Dá um semancol Se não vai cantar Se afasta Porque isso daí É Respinda Sabe Você tem que É igual Eu falo assim Você tem que Tá perto De pessoas Que te levam pra frente Pessoas que te Que te empurrem Que te impulsionem Pessoas que Que queiram Te pôr pra trás Pra baixo Deixa Larga de mão Tá bom Pessoal Bom domingão Pra vocês aí Tô aqui ó Trabalhando Né Graças a Deus Trabalhando Bom domingão Pra vocês aí Ok Papai do céu Abençoe a nossa semana Beijo Tchau Tchau Tchau